Tem alguma princesa linda por aí? Turn up! Oi, minhas princesas e príncipes, que eu amo tanto! O vídeo de hoje são ideias incríveis pra você testar aí na sua casa. Parceira que é parceira, dá like antes do vídeo. Se inscreve no canal também, se você ainda não me conhecia. Prazer, meu nome é Juliana Mota. Também me segue lá no meu Instagram, esse Instagram lindo aqui, ó, gente, com esse feed maravilhoso. Então me segue por lá. Eu tô sempre ligadinha com vocês, então é muito, muito importante a presença de vocês por lá. Quando eu não tô por aqui, eu tô lá no Instagram. E é isso, meus amores. Agora vamos para o blá-blá e vamos pro vídeo. A primeira ideia é incrível, um truque diferente, gente. Nunca vi esse truque sendo falado aqui no YouTube, então você sabe, né, que eu gosto de truque inédito. É você pegar aquela tampinha ali que fica nos lencinhos umedecidos, sabe? Quando você compra um lenço umedecido, tem aquela tampinha. Você vai retirar aquele plástico ali e você vai colocar em cima do seu salgadinho. Pega o salgadinho que você gosta bastante e coloca ali em cima. Depois você vai abrir a tampinha e vai cortar ali com o estilete exatamente a parte que você precisa pra poder colocar a mão e tirar o seu salgadinho. Gente, fica incrível. Você consegue tapar de novo o seu salgadinho, não vai ficar murcho, não vai acontecer nada de ruim. Você vai ter o seu salgadinho ali, ó, pro resto da vida se você quiser. E você vai poder comer bastante sem sujar a mão toda, né? Porque quando a gente coloca a mão dentro do saco, o braço inteiro sai laranja, né? Enfim, você vai conseguir. A segunda ideia super incrível, super legal, é se você aí, iniciante na cozinha, não consegue separar a clara da gelo do ovo, o que você vai precisar é de uma escobadeira, aquele talherzinho assim que a gente frita o ovo. Você vai precisar abrir o ovo nele. E pronto, gente, vai filtrar a clara, a clara vai descer e a gema vai ficar boiando ali em cima, gente, como mágica, realmente. Eu adoro esse truque pra usar porque eu sou péssima na cozinha. Se tem uma pessoa que é ruim na cozinha, sou eu. Então se eu consigo desse jeito, eu tenho certeza que você vai conseguir também. Essa ideia incrível é pra você que usa muito marcador de texto. E aí você errou, marcou alguma coisa errada. Não existe como apagar, né? Existe sim, meus amores, e é com suco de limão. Você vai precisar espremer o limão e pegar com cotonete, desse jeito que eu vou mostrar pra vocês agora. Passando sobre as letrinhas que você marcou, gente. Olha que incrível, vai sair tudo, tudo, tudo. É claro, você deixando secar vai ficar um efeito ainda melhor, tá? Como eu queria mostrar pra vocês rapidinho, eu fiz aí e nem esperei secar, né? Mas quando a folha fica sequinha, nem parece que você colocou o marcatexto. E é uma dica maravilhosa ou não? A próxima ideia, meus amores, é uma ideia incrível, gente. Vocês não tem noção de como essa ideia é maravilhosa. Tá preparada? Tá preparada? Sabe quando você vai cortar alguma coisa? Não tanto lá pra cozinha, né? Sabe quando você tá na cozinha cortando um frango, alguma coisa pesada, assim? E aí quando você coloca em cima de uma tábua, quando você fica cortando, a tábua vai dançando junto com você, sabe? Nossa, é horrível, gente. Fora que aumenta o risco de você se cortar, né? Porque como a tábua tá dançando, vai que você corta seu dedo, tá repreendido em nome de Jesus. Pra você não ter esse problema, pra não ter nenhum risco de você se cortar, é só você colocar dois elásticos em cada borda da tábua e pronto, meus amores. O atrito que vai causar do elástico com a bancadinha ali, onde você vai colocar a tábua, vai ser grande o suficiente pra ela não escorregar, pra ela não ficar dançando ali em cima da bancada. Então, sem risco de você cortar dedinho, beleza? A próxima ideia incrível, ou truque, é também com a tábua, gente. É a mesma coisa, mas só que se você não tiver aqueles elásticos, você pode usar papel toalha. Tem algumas pessoas que falam que papel toalha seco consegue fazer o trabalho todo de não movimentar a tábua, mas eu prefiro ele molhado, gente. Encharca ele com água. Tira o excesso. E coloca embaixo da tábua, que você vai ver o resultado. É incrível, a tábua não mexe. E você vai conseguir cortar tudo bem devagarzinho, bem direitinho. Ó, desse jeito aí, com a mão não, né? Com a faca. Maravilhoso, né, amores? A próxima ideia incrível é quando você vai viajar e você tem que levar a gilete. Pra você não levar ela toda aberta e acabar machucando a sua bolsa, a sua necessaire, é sempre legal você pegar esse pregadorzinho aí e prender desse jeito que eu tô mostrando pra vocês, amores. Assim, na hora de você colocar na bolsa da sua necessaire, na sua mala, não vai cortar a sua mala por dentro e não vai estragar a sua mala. Isso é muito importante, né, amores? Gostaram, princesas? A próxima dica também é com o mesmo intuito de não machucar a sua necessaire, mas se você não tem aqueles prendedorzinhos, é só você usar cola quente. Substitui pela cola quente que vai dar super certo também. Espera secar, é claro, antes de guardar a necessaire. E pronto, amores, perfeito! Quando você for tirar aí, ó, no seu banheiro pra você usar, é só você arrancar essa tampinha de cola quente que a gente fez e pronto! Tá livre, leve e solta pra usar a sua gilete em qualquer lugar. O próximo truque é pra você que gosta de usar a jaqueta mais levantadinha, mas você não consegue prendê-la no lugar. Gente, é só você dobrar a jaqueta desse jeito aí, colocar um elástico bem firme, desse modo que vai ficar bem firme, e dobrar pra dentro, escondendo esse elástico. Gente, vai ficar muito melhor. Não vai soltar, juro pra você, pode fazer que não vai soltar real. E enquanto de um lado fica horrível, né? Todo larguinho, do outro lado ficou maravilhoso. Então façam que você vai adorar! A próxima ideia é incrível. Gente, essa daí é surreal. Eu acho que você nunca viu. Se você nunca viu essa, dá like no vídeo. Se você viu também, pode dar like no vídeo, tá? Eu escrevi aí, ó, deixa o like. E eu vou tentar apagar esse coraçãozinho com pão, gente. Isso mesmo, juro. E dá certo. Juro pra vocês. Olha que incrível, meus amores. Viram como ficou muito legal? Agora deixa o like aí pra Juju, né? Que vale muito a pena essa dica. Incrível e super inédita. E a última dica, amores, é quando você usa muito aquele batom, aquele batonzinho favorito. E aí você abre e fecha, abre e fecha. E é claro, ele acaba quebrando, né? Então pra você consertar, você ter um batom novo, é só você esquentar um pouquinho a bundinha do batom. Esquenta bastante. E encaixa novamente na embalagem, amores. Coloquei de volta na embalagem e pronto. Você tem o seu batom novinho em folha de novo. E super fixo no lugar. Incrível, né? Não esquece de se inscrever no meu canal, clicando aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Me segue também nas redes sociais. Eu tudo agora solida, não tem dificuldade de me achar. E clica no gostei, né, amores? Clica no gostei aí bastante pra Juju, beleza? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!